Alfredo, vamos falar aí, meu amigo, eu tava na torcida, mas eu tava na torcida e olha, parece que a Polícia Civil sabia. Marcou um golaço, porque prendeu aquele tarado, daquele ladrão safado que teria prendido a mulher lá e baixado o zíper. Conta pra gente, por favor. É, Israel, o Betão foi preso ontem pela Polícia Civil, terceira DP, que junto com a Força Tática fizeram uma operação e conseguiram localizar este homem que tem uma extensa ficha criminal e depois daquele roubo já teria praticado mais dois furtos e um roubo. O Betão, como é conhecido no setor policial, tem 34 anos, ele foi localizado em uma kitnet no bairro Santa Rita, Israel. Após o trabalho de inteligência da Polícia Civil descobriram a localização e os investigadores da terceira DP montaram aí uma estratégia para prendê-lo junto com a Força Tática. Por volta de 16 horas, a polícia conseguiu dar aí o bote certo no Betão, conseguir colocar as mãos nele e o mesmo confessou o crime, e o roubo praticado naquela conveniência a qual a mulher que estava amarrada ali com as mãos para trás escutou o Betão abaixando o zíper da bermuda e da calça jeans e temendo ser estuprada por ele. Começou a gritar que o esposo estava chegando, o que teria feito ele desistir da ação covarde de estuprar a mulher. Ele confessou que deu três furtos e aí um outro roubo, a qual uma mulher estaria caminhando na via pública, levando o cachorro para passear, ela teria sido rendida por ele que, usando a faca que ele usou no primeiro crime, ele também teria ameaçado a mulher para roubar o celular, um Samsung J22. Agora a polícia procura quem é essa vítima para poder fazer aí a restituição do aparelho e também para que a mesma aí possa registrar o boletim de ocorrência, porque ela foi assaltada e não registrou o boletim de ocorrência em nenhuma das delegacias aqui de Três Lagoas. Mas já está, superades, o Betão que teria cometido esse crime, o crime covarde aqui em Três Lagoas, a polícia civil junto com a polícia militar trabalhando em ação conjunta para dar resposta rápida para a sociedade do segundo roubo registrado, o segundo criminoso preso, agora só falta o comparsa do primeiro roubo, que é aquele crime praticado lá no Jardim das Oliveiras e ainda também tem alguns menores que estão aí praticando assaltos em Três Lagoas, ação delituosa que a polícia já está de olho tentando identificar.